Amém. Eu estava ali olhando essa igreja, louvando, adorando o Senhor, e fiquei pensando que, quando o Senhor olha lá do céu, espia a noiva dele sendo preparada, certamente ele fica entusiasmado, né? Que bom, né? As bodas do cordeiro vai ter uma noiva muito bonita, né? Quando ele olha para essa igreja, ele percebe que o Espírito Santo está preparando uma noiva sem rugas e sem mácula, né? Sem nenhum defeitinho. Eu louvo o Senhor por essa igreja, e esse, já durante alguns dos últimos anos, eu tenho tido a oportunidade de vir aqui, principalmente para agradecer a essa igreja, o investimento que tem feito na vida do Eduardo Júnior, que tem sido um dos obreiros que nos acompanha desde a fundação do nosso ministério, dos primeiros meses, ele já começou a trabalhar conosco, nos ajudando. Ele tem feito muitos trabalhos importantes para garantir que, nesses 15 anos, nós tenhamos alcançado já mais de 130 milhões, perdão, 130 milhões de pessoas com a mensagem do Evangelho. Esse ano estamos preparando para alcançar mais 7 a 8 milhões, o ano que vem o Senhor já está mostrando recursos para outro tanto, e dessa forma vamos marchando. Nos últimos anos, aliás, nos últimos meses, nós temos sentido fortemente a questão das minorias, grupos específicos no Brasil, onde a evangelização ainda é difícil. E ele tem se envolvido bastante comigo, nós estamos trabalhando juntos em alguns projetos especiais para esse fim. Então, quero agradecer a vocês pela ajuda, pelo estímulo, que representa o membro dessa igreja, seu missionário, trabalhando junto conosco na nossa agência missionária, cujo propósito é ajudar a Igreja Evangélica Brasileira a cumprir sua missão bíblica de pregar o Evangelho a todo mundo. E a família toda tem sido uma bênção, a Adriana é uma bênção sempre, tanto na vida do Eduardo, sendo uma esposa sábia e que tem edificado sua casa, a fortalecido seu esposo, como também a sua filhinha Sofia, que é um brilho extra, quando ela visita o escritório, ou quando ela vai em algum dos eventos dos missionários, é sempre o xodó de todos. Então, que Deus os abençoe como igreja por esse investimento. Mensagem de hoje, eu costumo ser um pregador bastante simples. A palavra de Deus é simples, e eu gosto de pregá-la de uma maneira simples. Hoje será uma exceção. Eu vou tornar a mensagem um pouquinho mais complexa. Nós vamos trabalhar dois textos. Eu quero que vocês entendam um conceito de discipulado, e quero que vocês entendam como realizar esse discipulado. Minha expectativa é que você possa discipular melhor a partir dessa noite. Eu tenho certeza que não me faltaria assunto para um seminário de umas seis horas. Mas nós vamos tentar compactar tudo isso antes de você sentir vontade de levantar. Está bom assim? Então, você vai orando. Se você ficar cansado, que você não orou direito. Está bom? Combinado? Então, vamos lá. Nós vamos fazer a leitura oficial. Eu vou apenas tomar a liberdade de ler na nova versão internacional, que é a versão que eu tenho usado mais para mensagem. E eu quero convidar você, com uma voz bem forte, bem animada, a ler o texto, enquanto eu descanso a garganta aqui um pouquinho. Vamos lá. Então... Então... É muito importante quando uma igreja percebe que não há diferença entre evangelização e discipulado. Infelizmente, muitas igrejas no Brasil não perceberam isso ainda. Às vezes, a gente diz, olha, a nossa missão, nossa agência missionária, ajuda as igrejas na evangelização. Aí o pessoal acha que é sobre distribuir folhetos. Evangelizar é levar uma pessoa à transformação. Evangelizar significa colocar o evangelho em uma pessoa e colocar a pessoa no evangelho. Isso é evangelizar. Então, se a pessoa não mudou, se ela não foi transformada, ainda não se pode dizer que ela está evangelizada. Então, evangelizar e discipular são a mesma coisa. Nenhum texto da Bíblia separa essas duas coisas. Nós podemos entender assim. Muitos crentes acham que evangelizar, então, a base seria Mateus, Marcos, quero dizer, 16 e 15. E de ir pregar o evangelho a toda criatura. Isso seria evangelizar. E que, então, quando olhamos para Mateus, Mateus está nos dizendo, portanto, vão e façam discípulos ensinando-os. Então, aí a gente acha que isso é sobre discipulado. Primeiro de tudo, é preciso a gente lembrar que quando Jesus ensinou essas coisas, ele não estava ensinando através de um, talvez, de um PowerPoint, igual nós estamos usando. Ele não fez uma declaração, simplesmente, mas ele explicou, durante alguns dias depois da sua ressurreição, como é que a grande comissão deveria ser feita. E cada evangelista, então, captou um aspecto que era mais chamativo para ele. De modo que, quando nós olhamos os quatro evangelhos, temos uma ideia mais completa do que é a evangelização. Eu diria para você que Marcos, ele nos diz o que fazer. Ele lembra das palavras de Jesus, o que fazer? Evangelizar. Evangelizar é o que a igreja deve fazer. Mas Mateus, ele nos diz como fazer, qual é o método, como isso deve ser feito. Deve ser feito através do discipulado, através do ensino. É por isso que, muitas vezes, nem a evangelização dá certo, e, às vezes, o discipulado também não dá certo. Porque, quando você evangeliza sem discipular, a evangelização não acontece. E, quando você discipula sem evangelizar, também não acontece o discipulado. Então, quando nós falamos de a missão da igreja, falamos de evangelizar. Quando nós falamos do método da igreja, nós falamos de fazer discípulos, de discipular. Mas, hoje, nós não vamos falar nem de uma coisa, nem de outra. Vamos falar de uma terceira coisa, que está aí, também, em Mateus. O indicador de resultado. Certamente, se eu perguntar aos pedagogos, e devem haver alguns aqui, a primeira coisa que a gente faz, quando vai preparar uma aula, é colocar lá o objetivo didático. É aquilo que eu quero atingir com o aluno. E, normalmente, a gente começa o objetivo didático, dizendo, depois dessa aula, o aluno, o quê? O aluno vai saber isso, aquilo, vai poder executar, realizar isso, aquilo. Então, quando o Senhor nos diz para ir e ensinar, Ele também nos dá um objetivo didático. Ele diz, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando nós pensamos que o objetivo do discipulado é a obediência, nós chegamos, então, ao cerne do cristianismo. O apóstolo Paulo disse solenemente que, da mesma maneira como o pecado entrou através de um homem no mundo, também, através da obediência de um homem, Jesus, é que o pecado é tirado do mundo. E nós vamos ver os apóstolos se desdobrarem e explicar sobre obediência. Vamos ver Jesus dando o exemplo pessoal e também o ensino sobre obediência. Em um tempo de rebeldia, eu sei que essa não é uma palavra muito fácil, em um tempo onde, de todos os lados, nós vemos ser promovida a desobediência, a rebeldia, as pessoas acham bonito, as criancinhas, os adolescentes, serem rebeldes, mas a palavra de Deus continua insistindo que os filhos da desobediência não são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os filhos da obediência. São aqueles que obedecem. Portanto, o discipulado deve levar o desobediente até a obediência. Deve pegar a pessoa que está desobedecendo e torná-la obediente. Esse é o evangelho do reino. É colocar as pessoas debaixo da obediência ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis. Esse é o evangelho do reino. Às vezes a gente fala de evangelho do reino, as pessoas pensam no castelo da Cinderela com a bandeirinha em cima. O reino de Deus é a substantivação de um verbo, do verbo reinar. O reino significa que Ele manda e nós obedecemos, que Ele reina soberano, está sentado no alto e sublime trono. Mas a nossa carne não quer esse reinado, a nossa carne não quer esse domínio, a nossa carne quer se rebelar, quer fazer a sua própria vontade, seu próprio desejo. Então, ide e fazei discípulos ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esse é o indicador de resultado do discipulado. Se você discipula uma pessoa e ela agora obedece, ela está obedecendo, então, nós fomos bem sucedidos no discipulado. Se a pessoa continua desobedecendo, continua desobediente, então, o discipulado não funcionou corretamente. Irmãos, a coisa que nós menos queremos é que discipulado na igreja do Senhor seja um amontoado de cartilhas e de livrinhos e de currículos e de conteúdos acadêmicos que enchem a cabeça da pessoa de informação, mas mantém o seu coração cheio de pecado, cheio de rebeldia, cheio de rebelião. Nós precisamos ter um discipulado que represente a ida da desobediência para a obediência. Então, nós vamos examinar hoje um bom exemplo disso. Nós vamos falar de um homem que estava pecando muito, um homem que estava cobiçando, adulterando, mentindo e até matando. E ele foi confrontado pela palavra de Deus e foi transformado, foi modificado. Ele foi, ele estava desobedecendo a palavra de Deus e agora ele passa a obedecer a palavra de Deus. Um ótimo exemplo de o que deve acontecer com o discípulo. Eu não sei se o profeta Natan chamou isso de discipulado. Não sei nem se essa palavra existia. o que eu sei é que o resultado é exatamente o que Jesus pediu de nós. Exatamente o resultado que Jesus pediu foi o resultado que ele obteve. Ele ministrou a palavra, disse o que Deus estava ordenando e o desobediente se tornou obediente. Isso é o discipulado que o Senhor deseja ver de nós. Então nós vamos olhar para Davi. Salmo 51. A história é narrada em 2 Samuel ali pelos capítulos 11 e 12. Mas ali há uma descrição simples e objetiva dos fatos. É no Salmo 51 que a gente vê o que aconteceu dentro do discípulo. Qual foi a revolução que aconteceu ali. Nós vamos acompanhar o Salmo 51 não vamos fazer uma leitura dele, mas eu vou lendo versículo por versículo na medida que eu for explicando. E você vai então ter uma ideia de como é que deve acontecer o discipulado na vida do discípulo. E isso vai facilitar você como discipulador para ajudar as pessoas nessa caminhada. Também se você tem cometido algum pecado e se tem alguém aqui que diz que não cometeu nenhum a Bíblia já diz que você está mentindo e isso é pecado. Ainda é pecado? Mentira? Vocês têm essa informação aí? Então seria bom você olhar se quando você pecou você passou por esses passos senão você precisa urgentemente de ser também discipulado precisa pedir alguém para te ajudar nessa caminhada para que você tenha uma vida de acordo com o plano e com a vontade do Senhor. Pois bem você se lembra do assunto Davi tinha que ter ido para a guerra mas o pessoal disse você está meio quarentão está meio cansado fica aí no palácio de boa e Davi ficou ficou e um belo dia ensolarado foi lá para a varanda olhou para a casa do vizinho e a moça esposa dele estava lá tomando banho na piscina e ele começou a cobiçá-la e a cobiça levou ao adultério e o adultério então depois a mentira e a mentira até o assassinato e chega então o profeta Natan enviado por Deus e ministra a palavra de Deus Deus está falando assim o que Deus tem para dizer para você é isso e ele então passou por um processo de mudança e esse processo é que nós vamos examinar agora você vai ver então o discipulado da obediência no salmo 51 com esses três passos o primeiro passo é o passo da confissão o segundo passo o passo da correção e o terceiro passo é a restituição não é querem dizer comigo esses três passos para você gravar diga assim confissão correção correção e restituição vamos olhar primeiro vamos ver a confissão confessar no português e é uma boa tradução significa falar junto confessar falar junto ou falar a mesma coisa significa que a pessoa vai falar sobre o pecado a mesma coisa que Deus fala as pessoas então me perguntam escuta se eu pecar e confessar tudo bem Deus perdoa se perdoa está escrito perdoa mesmo né é facinho é facinho facinho de Deus perdoar confessou Deus perdoa o problema é que confessar não é tão fácil assim como é que você vai dizer sobre o pecado a mesma coisa que Deus diz sendo que você gostou de pecar alguém peca porque não gostou se eu não gosto disso por isso é que eu vou fazer é assim que funciona a gente não faz as coisas não é porque quer porque deseja porque tem vontade porque gosta como é agora que você vai dizer que não gosta né confessar é muito complicado Deus perdoar é fácil ele é benigno é misericordioso é bom é justo é perfeito nele não há rancor não há mágoa é fácil dele perdoar difícil é você conseguir confessar porque tem que haver uma profunda mudança na sua vida pra você dizer que tem nojo daquilo que ainda agora você estava abraçando não é estava se lambuzando com alguma coisa como é que você vai dizer agora eu tenho nojo disso eu abomino isso do mesmo modo como Deus detesta isso eu também detesto do mesmo modo como Deus acha errado eu também acho não porque que você fez você vê que tem que haver uma enorme revolução interior para que você possa verdadeiramente confessar confessar não é falar da boca pra fora né às vezes a gente faz uma reuniãozinha irmão pecou então ali reúne a liderança tal confessa aí confessa tá arrependido tô então tá bom em nome de Jesus tá perdoado e acabou será que Deus aceitou esse perdão esse será que Deus perdoou sem haver uma real verdadeira confissão então quando nós estamos discipulando precisamos conduzir a pessoa da desobediência que ela gostou de fazer para uma confissão em que ela declara sinceramente sem qualquer falsidade que ela abomina e detesta o pecado e vocês sabem vocês tem experiência nisso tem muita gente que tá arrependido mas não de ter pecado tá arrependido das consequências tá sofrendo agora por causa das consequências do pecado isso não é arrependimento isso não é o arrependimento arrependimento é metanoia uma mudança de mente acerca do pensamento que eu tive no pecado então vamos olhar para Davi vamos olhar rapidamente em Davi aqui seis coisas que fazem parte dessa confissão primeiro a dependência nós temos que reconhecer que se depender de nós nós não vamos nos arrepender nunca como é que eu vou me arrepender eu mesmo é a mesma coisa de eu cair num poço e eu mesmo jogar a corda e eu mesmo me puxar para fora do poço isso é possível não é possível eu pego assim pelo meu meu cangote aqui pelo colarinho e me puxo para fora do poço isso é possível não eu preciso depender de Deus é Deus quem vai fazer isso na minha vida então a primeira coisa no versículo 1 Davi chega e diz tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões então ele chega diante de Deus e diz tenha misericórdia uma tradução boa seria inclina-se para mim ser propício a mim ele conta que Deus olhe para ele que Deus o ajude por causa do seu amor e amor aqui como está vertido do hebraico aqui nós poderíamos dizer agora no nosso português graça pela tua graça Davi está pedindo graça né é um amor que depende da aliança então pela tua graça e pela tua compaixão porque o senhor sente por mim me liberta me ajuda ele está totalmente dependente é só Deus que pode conduzi-lo nesse processo primeira coisa que você precisa para ajudar uma pessoa para discipular uma pessoa no discipulado da obediência é levá-la a total dependência de Deus a segunda coisa é o nojo nojo é um caso sério ter nojo do pecado é um processo é preciso achar esse nojo né nós costumamos ter nojo de coisas que a gente nunca nem provou olha assim a aparência não me parece boa ai que nojo né não gosto disso coisa feia né e nós costumamos às vezes não ter nojo de coisas que deveríamos simplesmente porque a gente não identificou que ali há algo que nós deveríamos sentir repulsa né então desenvolver uma abominação contra o pecado sentir nojo do pecado é necessário para que a gente possa manifestar essa confissão e Davi faz isso ele disse lava-me de toda minha culpa e purifica-me do meu pecado ele se sente sujo ele se sente impuro esse lava-me aqui no começo desse versículo a raiz dele é pisar a ideia é quando você bota a roupa numa tina e pisa ela hoje a máquina de lavar faz isso facilmente né mas antigamente eu preciso pisar a roupa para poder soltar a sujeira dela e ele disse me pisa cegor para eu ficar limpo não é ele está desesperado porque ele se sente sujo e é preciso no discipulado nós levarmos a pessoa por esse caminho terceira coisa culpa nós temos uma sociedade que tenta se livrar da culpa de todas as formas se você tivesse se sentindo culpado de alguma coisa e você for a qualquer psicólogo secular a qualquer profissional secular ele vai tentar convencer você a não ter culpa mas o fato de eu esquecer da culpa o fato de eu fingir que a culpa não é minha o fato de eu me convencer de que eu não tenho culpa não necessariamente elimina a minha culpa não é nós consideramos pessoas que fazem coisas erradas e não sentem nenhuma culpa pessoas doentes e no processo desse discipulado que me leva a obediência eu preciso me confrontar com a culpa eu preciso ter consciência desse pecado e dessa culpa então no versículo 3 Davi disse do salmo 51 ele disse pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue ou seja meu pecado está sempre visível estou sempre vendo olhando para ele eu sei que eu sou culpado isso é necessário como é que a gente vai conseguir ajudar uma pessoa que acha que não tem culpa não é você já tentou aconselhar uma pessoa e disse assim olha eu não acho que eu estou errado mas já que você está falando então está bom você acha que vai resolver essa pessoa vai ter solução para ela não então o discipulado deve levar a pessoa a identificar exatamente aonde ela errou Davi usa dois duas palavras principalmente para descrever pecado ele fala de ofensas e perversões a ideia de fazer o que está errado malignidade aquilo que é errado perverter o que deveria ser certo fazer errado e ofender então dois aspectos do pecado o aspecto da perversão e o aspecto da ofensa eu preciso estar consciente de que ofendia Deus de onde é que eu fiz as coisas da maneira errada depois a convicção do juízo não é a convicção de que quando Deus julga ele julga corretamente qual é o juízo que eu mereço qual é o julgamento que eu mereço qual é a condenação que eu mereço ele disse contra ti só contra ti pequei versículo 4 e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me depois a convicção do pecado o entendimento do pecado como não como ato mas como estado o entendimento de ser pecador ele disse sei que sou pecador desde que nasci sim desde que me concebeu a minha mãe eu costumava fazer as duas perguntas do evangelismo explosivo e fazia as perguntas para os crentes para explicar como é que funciona e eu parei de fazer porque a maioria dos crentes não sabe da resposta certa a gente quando vai evangelizar normalmente carrega dois pontos de interrogação na lapela a pessoa pergunta mas o que é esses dois pontos ah são duas perguntas importantes quando você morrer você vai para onde aí a pessoa diz eu vou para o céu aí você então diz para ela ok então eu tenho certeza que Deus vai gostar de ver você lá mas ele se ele te perguntar por que que eu devo deixar você entrar no meu céu você vai responder o que para Deus né e muitos crentes vão dizer exatamente como não crente ah porque eu tenho sido uma boa pessoa eu oro vou à igreja dou o dízimo irmão você não vai passar nem da soleira desse jeito nem da soleira não vai dar não é pelos nossos méritos porque nós somos pecadores e enquanto nós não entendemos o nosso estado de pecado nós não evoluímos no discipulado então ele disse sei que sou pecador desde que nasci sim desde que me concebeu a minha mãe e finalmente aqui na confissão a convicção da justiça sei que desejas a verdade no íntimo verdade aqui é estabilidade eu sei que o senhor gosta de fidelidade de uma pessoa que se mantém firme nos seus compromissos com Deus e tu me ensinas a sabedoria e no coração me ensinas a sabedoria ou seja o modo correto de viver o modo de andar vem da parte do senhor então quando eu quero conduzir uma pessoa a nesse discipulado da obediência conduzi-la na confissão eu tenho que passar por esse modelo de Davi essas fases que Davi passou essas situações essas realidades que mudaram na vida de Davi precisam mudar também na vida da pessoa a segunda segundo passo é o passo então da correção depois que a pessoa realmente está confessando quando ela realmente tem consciência do pecado quando ela realmente percebe que ela agiu erradamente e que ela ofendeu a Deus e quando ela realmente entende o que é esse pecado então agora é hora de partir para o segundo momento o momento da correção não faz nenhum sentido você levar o carro ao mecânico e dizer esse carro está morrendo e o mecânico olha o carro e fala assim então esse aqui é aqui esse equipamento não está está com mau funcionamento são 500 reais muito obrigado está bom assim para você não não basta identificar o erro você quer você quer também que conserte o erro palavra do senhor em provérbios lá provérbios 28 e 13 nos diz que aquele que confessa e deixa é preciso deixar e o senhor jesus falando sobre isso mateus 18 e 8 disse se tua mão ou teu pé te escandaliza deixa ele lá foi isso deixa quieto não corta é preciso corrigir o que é que está dando problema o que é que está ali criando dificuldade vai lá e lixa vai lá e corta vai lá e elimina a causa desse pecado então davi passa por essa situação também quando você olha o salmo 51 os primeiros seis versículos se referem a confissão do versículo 7 ao 12 os segundos seis versículos se referem a correção e os últimos sete versículos se referem então a restituição não é então do versículo 7 ao 12 ele começa primeiro com correção institucional purifica-me como sopo e ficarei puro lava-me e mais branco do que a neve serei ele está falando de coisas visíveis quando uma pessoa cometia estava impura cerimonialmente principalmente por causa da lepra ou quando uma pessoa encostava no defunto coisa que era considerada imunda então ela tinha que ir lá para o sacerdote e o sacerdote ia pegar uma esponja e embeber aquela esponja de musgo e embeber de cardo no sangue ia pintar a pessoa com aquele sangue ela saia pelo meio do arraial toda salpicada de sangue para que todo mundo visse que ela havia mudado que ela havia sido purificada havia sido limpa agora tem gente que chega no gabinete do conselheiro cristão do pastor e diz assim pastor eu vou contar uma coisa assim não pode contar para ninguém nós somos uma igreja e o pecado de um afeta todos mas nós temos um individualismo tão grande que a pessoa se for é capaz ainda de expor de se invadir minha privacidade contou para a igreja que eu pequei agora vou processar o pastor a gente precisa assinar um termo quer ser membro da igreja de Cristo tem que aceitar um termo abrindo mão da privacidade que isso aqui é um corpo não dá para você estar com a dor no dedão e não doer até você já deu uma topada assim o dedão é fácil o dedão é mais resistente tem que ser o dedinho assim aquele que você vai passando perto do pé da cama e dói só o dedinho não dói a alma dói todo o corpo e quando você peca você aflige a igreja inteira o seu mal testemunho a sua atitude implica em todos e às vezes o mau exemplo termina sendo a causa do pecado do outro e você não pode dizer o que tem a ver com isso você tem a ver se você é membro do corpo o pecado é da conta de todos então a correção institucional é preciso avisar os irmãos é preciso esse irmão que pecou mas agora nós estamos andando juntos ele está sendo restaurado ele está sendo fortalecido e infelizmente nós temos maus exemplos até na liderança eu pequei e ninguém tem nada a ver com isso e eu vou continuar meu ministério em pecado mesmo e pronto e nós temos várias situações como essas que são câncer no meio da igreja porque continuam produzindo malignidade porque não admitem ser discipulados para obediência e discipulado para obediência exige que você seja pintado bem visível com sangue para que todo mundo veja que você está sendo restaurado está sendo fortalecido bobo é quem acha que o pecado é secreto que está todo mundo falando do pecado então é bom que todo mundo fale também da restauração que todo mundo abrace receba fortaleça anime aquele que pecou para que ele possa viver esse discipulado da desobediência para a obediência correção emocional pecado normalmente quando você tem consciência do pecado você fica triste o que eu fui fazer como é que pode esse povo de Israel não dá para olhar esse versículo sem a gente pensar o versículo diz assim faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagastes exultarão não dá para olhar esse versículo sem lembrar de Neemias Neemias convidou Esdras leram o texto da lei décadas o povo sem obedecer a palavra de Deus pecando contra Deus não obedecendo o mandamento de Deus e aí então quando leu o povo caiu em si e começou a chorar se lamentar se angustiar Neemias para 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 a alegria do Senhor é a nossa força se vão se alegrem e deu até uma dica tem gente que acha que a alegria é espontânea você pode ficar triste e alegre e Neemias já saiu logo com o melhor segredo para a alegria os antigos diziam que a alegria vem das você não sabe esse ditado sabe ou sabe a alegria vem das das tripas né entranha é muito sofisticado a alegria vem da barriga ele disse vão e preparem comidas bem gostosas vamos fazer uma festa e aí a alegria se manifesta por quê? porque quando você está triste você não tem vontade de fazer nada não tem vontade nem de se santificar não tem vontade nem de acertar a sua vida é preciso estar alegre animado e até isso você precisa ensinar a pessoa no discipulado se você vai ficar alegre você pecou sim você está errado você agiu de uma maneira errada mas encha-se da alegria do senhor para ter ânimo de colocar a sua vida em ordem de colocar a sua vida em direito porque a depressão só vai dificultar ainda mais esse crescimento a correção devocional a pessoa peca depois fica com vergonha de orar né fica sem jeito orar no coletivo até vai né porque o irmão está lá orando senhor jesus você pensou e a pessoa amém amém agora quando fecha a porta do quarto aí fica assim meio sem jeito de orar né porque vem a memória o pecado que cometeu e a vida devocional fica atrapalhada tem que corrigir a vida devocional da pessoa ajudá-la a restaurar a sua vida devocional chegar diante do senhor sabendo que o senhor já perdoou o pecado e lançou no esquecimento e david diz esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades depois a correção transformacional aquela ligada a nossa nova vida nosso novo viver ele diz cria em mim um coração puro ó deus e renova dentro de mim um espírito estável firme reto o deus que nos fez nascer de novo ele pode nos renovar continuamente para que a gente viva permanentemente em uma nova vida então ajudar a pessoa a viver essa nova vida faz parte do discipulado não se trata de novo gente de cobrir a liçãozinha 1 a liçãozinha 2 a liçãozinha 3 se trata de uma real transformação na vida de uma pessoa e se essa pessoa estava em desobediência ela precisa de renovar o seu espírito o seu coração de ter novamente um coração puro para que ela possa viver em paz com o Senhor e a correção espiritual não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer isso é bastante interessante porque quando a pessoa peca ela tem a impressão que está todo mundo olhando para ela e lembrando do pecado tem gente que diz assim ah, agora não dá mais para ficar nessa vou ter que mudar para outra eu acho bastante interessante há uma arte japonesa que eu admiro muito as famílias guardavam as porcelanas por gerações e quando se quebrava aquela porcelana que foi da tatatatataravó ao invés de jogar fora ou tentar disfarçar eles faziam uma massa de ouro e colavam a porcelana de modo que aparecia exatamente onde ela quebrou de modo que a porcelana quebrada consertada com ouro se tornava mais valiosa do que antigamente Deus quer fazer isso com o pecador no meio da igreja ele quer fazer tal restauração que mesmo que seja lembrado aquela marca do pecado seja lembrado com vista a graça do Senhor que foi derramada sobre aquela vida o sangue de Jesus que caiu sobre aquela vida restaura a alegria da salvação é uma pessoa ser mais grata ainda por novamente ter sido conduzida a Deus por ter sido restaurada e nós vamos fazer esse discipulado tanto com a pessoa que está chegando para a igreja qual é o principal pecado dela e nós vamos agir ali a palavra de Deus até ela confessar entender o pecado e também ela buscar essa correção de Deus para se tornar uma nova pessoa e depois que ela confessou e buscou essa correção agora vem a restituição e eu não quero que vocês confundam restituição com o que andam falando aí né o povo anda dizendo aí que Deus tem que restituir eu quero saber se Deus está devendo alguma coisa para alguém aqui que Deus tenha que restituir Deus está te devendo alguma coisa olha porque tem gente com uma história que Deus vai ter que restituir Deus tem que restituir o que? o que ele tem que restituir? você está devendo para ele como é que ele é que vai restituir para você? tem que ser um filho muito mal criado para achar que o pai está devendo alguma coisa não é Deus que tem que restituir para você é você que tem que restituir para Deus porque são os teus pecados que ofendem ao Senhor são os teus pecados que causam prejuízo para Deus e também para a família de Deus então quando alguém peca precisa ser ensinado a restituir vamos ver lá no versículo 13 qual é a restituição que Davi faz a primeira restituição que ele faz é uma restituição pelo discipulado ele diz então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem a ti então um dos maiores prejuízos que o pecado causa para Deus é porque ele escandaliza o rebanho de Deus é porque ele prejudica a família de Deus é porque ele ofende a família de Deus então a restituição primeira que Davi propõe é eu vou ensinar os pecadores a andarem direito a fazer a vontade de Deus então no discipulado Davi estaria fazendo restituição para Deus entregando para Deus se eu escandalizei alguém agora eu vou ensinar essa pessoa no caminho de Deus e eu quero ver quem é que vai olhar para alguém que está discipulando e vai dizer escuta mas você estava pecando ainda o mês passado agora você vai me ensinar a andar direito e nós sempre podemos dizer olha não é pelos meus méritos que eu estou ensinando o caminho correto para você é pelos méritos do Senhor Jesus nós como pais não ensinamos nossos filhos que nós somos de vez em quando o filho descobre lá com a avó as avós seu pai quando era da sua idade fazia exatamente igual você faz fazia tudo assim desse jeito aí a criança chega em casa e diz assim mas você fazia igual eu faço pois é mas eu não estou corrigindo você porque eu sou perfeito estou corrigindo você porque Deus é perfeito os pais agem em nome de Deus se nós formos agir em nosso nome irmãos nós teríamos um problema enorme para corrigir nossos filhos e ficaríamos como o mundo fica tem sentimento de culpa não corrige o filho o filho fica cada vez pior porque o pai tem sentimento de culpa não corrige o filho né ah vou corrigir porque eu era assim também não interessa como você era nós ensinamos os nossos filhos de acordo com o padrão de Deus de acordo com aquilo que Deus acha bom não de acordo com o que nós achamos bom então quando eu vou ensinar uma pessoa a fazer restituição quando eu vou quando uma pessoa vai fazer restituição ela não vai restituir porque ela nunca pecou mas ela vai ensinar os transgressores justamente porque ela já pecou e agora ela está andando no caminho do Senhor né aí ela pode dizer eu sei como é o apóstolo Paulo diria eu consolo com as consolações com as quais eu fui consolado restituição pela proclamação livra-me da culpa dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça né então ele vai proclamar a justiça de Deus vai aclamar a justiça de Deus vai contar pra todo mundo quem é Deus e isso é restituição né pecou ofendeu ofendeu a Deus mas reconheceu o erro confessou foi corrigido se corrigiu não é e agora ele pode restituir proclamando a justiça de Deus restituição pela glorificação ó Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor ele disse eu vou pro culto eu vou em casa onde eu estiver eu vou glorificar eu vou louvar eu vou dizer que Deus é bom que ele é justo que ele é perfeito e aquilo que antes eu falei ou desagradei a Deus agora eu vou agradá-lo agora eu vou elogiá-lo agora eu vou louvá-lo a restituição depois a restituição pela contrição devocional né é quando nós temos um coração quebrantado Deus não despreza é isso que o texto diz não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos senão eu os traria os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó Deus não desprezarás né às vezes nós estamos rindo muito precisa chorar um pouco precisa entrar no nosso quarto e quebrantarmos o nosso coração a palavra aqui é de quebrantar a raiz dela é explodir né quer dizer não é só uma rachadurinha não Deus está querendo ver a gente se quebrar em pedaços mesmo como um vaso que cai bem do alto se espatifa é preciso nós nos quebrarmos na presença de Deus chorando pelos nossos pecados pelos pecados dos outros pela nossa incapacidade pelas nossas fraquezas pelas fraquezas dos outros ainda agora nós fomos chamados a orar pelo Brasil irmãos é preciso orar pelo Brasil com choro e chegar diante de Deus e dizer perdão Senhor como nação nós pecamos nós admitimos a corrupção no nosso meio porque a corrupção não é só da Petrobras a corrupção não é só dos entes do governo a corrupção é furar a fila a corrupção é pagar propina a corrupção está no meio dessa nação e muitas vezes até dentro das igrejas e nós precisamos de contrição de nos quebrantarmos na presença do Senhor o Senhor quer ver de nós essa restituição e finalmente a restituição pelo culto coletivo por tua boca faz e se iam prosperar ergue os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios sinceros das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar hoje nós não andamos mais queimando novilhos mas nós vimos aqui para a igreja e cantamos cânticos bonitos oferecemos nossas ofertas ao Senhor e Deus quer essas ofertas ele acha importante é interessante que no versículo anterior ele está dizendo que o Senhor não se agrada de holocausto mas o Senhor que mandou fazer o holocausto o que ele quer dizer é que Deus não se agrada de holocausto sem que tenha havido confissão correção e agora então a restituição então te agradarás então o Senhor vai se agradar dos nossos cultos quando esses cultos são resultado de um povo que reconhece os seus pecados que corrige a causa desses pecados e agora então oferece ao Senhor um culto em que o Senhor é restituído por nós e esses dois versículos eles também dão a tônica do salmo eles mostram que é a intenção de Deus que isso se aplique não somente a Davi mas que o exemplo de Davi a experiência de Davi se aplica a todo o povo de Israel e também por extensão então a todos nós que nós possamos nos lembrar de fazermos um um discipulado que não é apenas um conjunto de lições de teorias de informações irmãos irmãos nunca se falou tanto de discipulado nunca se publicou tanto sobre discipulado a igreja do século 20 e 21 descobriu o discipulado entendeu de uma forma como outras igrejas não o haviam entendido ainda e no entanto aqui pelo menos no Brasil somos acompanhados de uma igreja que está se tornando rapidamente se é que já não se tornou a igreja de Laodiceia uma igreja nesse país descomprometida com a santidade uma igreja que está admitindo em seu seio tanto pecado por quê? porque o objetivo do discipulado não tem sido a obediência o objetivo do discipulado tem sido terminar um currículo ao invés de ensinar a obedecer meu convite igreja à borda do campo é que igreja da borda a gente sempre fica em dúvida igreja da borda meu convite a você é que você se torne uma discipuladora da obediência que vocês levem pessoas ao reino de Deus a se submeterem ao reino de Deus a obedecerem ao Senhor em tudo e assim ele será glorificado assim ele será exaltado para isso eu quero nesse último momento convidar você a três coisas primeiro diminuir o individualismo se você está nessa igreja admita que a sua vida seja da conta de todo mundo admita que as pessoas possam aconselhar exortar ensinar você porque é assim que o corpo cresce é assim que o corpo é abençoado se você está nessa igreja entregue ao Senhor o seu tempo para cuidar de outras pessoas para ensinar aqueles que não estão agindo bem para corrigir aqueles que estão precisando de correção para pegar aquele que está chegando agora à igreja e andar fazer uma caminhada com ele até que ele aprenda a obedecer todas as coisas que o Senhor nos ensinou o Senhor mandou falar a verdade ele tem que aprender a falar a verdade mandou tratar bem a esposa tem que aprender a tratar bem a esposa mandou perdoar tem que aprender a perdoar ajude nessa caminhada segunda coisa aumentar o destipulado da obediência mais pessoas precisam se interessar por ajudar mais pessoas a obedecerem ao Senhor dividir o seu tempo já falei sobre isso quando falei sobre individualismo mas é preciso por tempo mesmo esses dias uma ministrando sobre um assunto semelhante minha irmã disse assim mas escuta eu tenho família tenho negócio tenho isso tenho aquilo como é que eu ainda vou cuidar dessa questão da igreja e eu disse bom todo mundo tem só 24 horas você vai quer tempo para discipular você vai ter que tirar de algum lugar trabalha menos assiste menos televisão mas faça o que Jesus mandou ide e fazei discípulos de todas as nações ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado e certamente é assim que o reino de Deus vai se multiplicar em São Bernardo e no Brasil em São Bernardo e São Paulo no Brasil e em toda face da terra quando nós ensinarmos pessoas todas as coisas a obedecer todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado curva a sua cabeça nesse momento e se você deseja faça um compromisso com Deus se você deseja diga Senhor eu quero por isso em prática eu quero ajudar outras pessoas a esse caminho de obediência pela confissão pela correção e pela restituição Senhor meu Deus essa é tua palavra e eu procurei expor Senhor tudo quanto o Senhor me deu agora Senhor ajuda os teus servos a pôr em prática a cumprirem aquilo que o Senhor tem dito aquilo que o Senhor tem falado na tua palavra de modo Senhor Jesus que fazendo o que o Senhor disse ó Senhor possamos receber da tua mão a coroa da vida que o Senhor dará a todos quanto amam a sua vida em nome de Jesus amém